Eu bem danso, yo Puts, Ski, Evitem Assumpção, Nimo Fazendo dinheiro tipo Pablo Disparando tipo Chapo Camisa aberta, sou chicano Traficando tipo Narcos Fazendo dinheiro tipo Pablo Disparando tipo Chapo Camisa aberta, sou chicano Traficando tipo Narcos My lean, my bitch, sou fresh Ati, não sei, não vi Eu tô no crib, Gucci Paris, minha ex, Cassie Daddy, sorry, figgy